Boa noite! Boa noite! Muito boa noite! Boa noite! Obrigado por vocês estarem aqui hoje. Tem alguém de dieta hoje aqui? Às vezes eu preciso fazer pra fazer um trabalho, fazer uma parada, um negócio, e aí eu tenho que entrar. Aí sempre tem as tentações, né? Sempre acontece. Por exemplo, na frente da academia que eu vou, tem uma confeitaria, que não é uma padaria, porque a padaria é somente pães. Agora, confeitaria são pães confeitados? Mas eu tava tentando segurar todas as vezes, cara, porque eu via e eu fazia a oração da dieta. Eu falo, meu Deus do céu, afasta-te de mim estes doces, dois bolos para a esquerda, dez mil para a direita, nada vai me atingir. Resolvi perguntar pra Deus, diz, Deus, eu quero um sinal. Eu quero um sinal se eu devo ou não sair da dieta. Eu vou pedir com toda a fé que eu tenho, porque eu acredito que o sinal que eu vou ter vai ser igualzinho o que eu pedi a Deus. Eu não quero que seja naquela padaria nem naquela. Eu quero nesta padaria, Deus, uma vaga de estacionamento. Se eu ver uma vaga de estacionamento, eu entro nela e quebro minha dieta. Eu entendo que o Senhor quer pra mim a minha felicidade. Quando você pede as coisas com fé do fundo do seu coração, Deus lhe mostra o caminho, Deus lhe mostra a esperança. E Ele me mostrou. Depois de 26 voltas no quarteirão, lá estava. A vaga estava lá, Deus me mostrou que era o dia de sair da dieta. Mas hoje você vai ver um problema bem diferente com dieta. Quer ver? Assista os Rony. Ai, minha gente, tem dias que a gente só quer arrasar, mas é a gente que está arrasada, né? Pois é. Eu fui nessa historinha de some que ele vem atrás, some que ele vem atrás. Eu disse assim, pois eu vou sumir, pra ver se esse boy vem atrás. Pois vocês acreditam que deu uma semana e ele veio atrás? Atrás do telefone da minha amiga. Daí, depois dessa decepção, eu disse assim, pois eu vou é pra balada. Daí, peguei, me arrumei todinha, fui pra balada, botei aquela minha calça mais apertada, eu me arrumei assim, como quem ia pegar o Calma Raymond, mas só me apareceu o Tirulipa. É, minha gente, mas aí botei minha calça mais apertada e fui pra balada. Cheguei lá na balada, todo mundo me olhando, feita, hoje que eu tô arrasando, tava me achando mais do que GPS. Quando de repente, eu só senti um friozinho vindo pelas colinas do sul. Era a minha calça que tava rasgada, gente. É, eu achei que eu tava abalando, mas eu tava abalada. E vocês querem ver os Rony ajudando o Jennifer a arrasar? Então confere aí. Quem aqui é fitness? Quero ver os fitness aqui, fitness. Rapaz, eu gosto de negócio de fitness. Eu já fui mais coisado, né? Numa época, já fui muito mais fitness, né? Eu vivia na academia direto e aí arrumei uma namorada um tempo desse e aí a gente fomos namorar, marcamos o encontro. Ela disse, vamos pra onde? Eu digo, por um canto que ninguém nos veja, né? E eu muito, ela, você tá forte. Eu digo, fitness, né, querida? E aí entramos no M.O. Hotel é Léo, motel. E aí a gente entrou no motel calango, eu digo, vá tomar banho. Ela foi, não tinha chuveiro, só tinha uma bacia. E ela disse, mas é na bacia? Eu digo, é, fio, é o banho lepo-lepo. Ela disse, como é que é? Você fica na bacia e fica lepo-lepo-lepo-lepo-lepo. Ela se assinou, fez o lepo-lepo, terminou o lepo-lepo. Ela se deitou-se na cama e eu todo malhado, todo fiteiro. Comecei a tirar a blusa, mostrei o braço, a gente tá vendo aqui, ó? 80 quilos. E ela é mesmo. A gente vai aqui, o outro lado aqui, ó. Mais 80. Pura dinamite. Mostrei as pernas pra ela, levantei o short, só aqui, ó. 120 quilos aqui, ó. É pura dinamite. Mostrei a barriga aqui, ó. Pura dinamite. Tirei a cueca. Quando eu tirei a cueca, a mulher não saiu correndo no motel? A mulher correndo disse, pelo amor de Deus! Sai, vaza, evacuem! O meu quarto tá cheio de dinamite e o pavio é bem curtinho. E os Rony, será que vão sair da dieta, hein? Boa noite, minha plateia linda e maravilhosa. Oi, Rony! Sejam todos bem-vindos a mais um Rony, onde você vai curtir demais, sorrir e se alegrar com a sua família. Eu queria saber de vocês aqui, como foi o primeiro encontro de vocês, vocês que já tiveram o primeiro encontro com o seu crush. Vocês já tiveram aí em casa, eu tô ligado. O primeiro encontro sempre meio tenso, né? A primeira vez que você vai encontrar o crush é meio tenso. Mas eu vou dar umas dicas aqui pra que você não passe vergonha. O que é que a mulher faz? A mulher se prepara, ela se perfuma toda, ela coloca a melhor roupa que ela tem, o melhor vestido, né? A mulher vai no salão, faz cabelo, faz unha, faz lá embaixo, faz tudo. A mulher se depila. No primeiro encontro, a mulher fica no streak. Aí vai se encontrar com um caba de bermuda e chinelo. Gente, homens, pelo amor de Deus, o que é que um homem de bermuda e chinelo tem pra oferecer uma mulher linda e maravilhosa? Só se for água de coco. Não tem mais nada pra oferecer. Outra coisa que o homem tem que ter atenção é quando for na hora H, sair, ah, vamos hoje pra aquele lugarzinho, bora fazer as unhas. Gente, por favor, a mulher vai o vestido lindo, quando ela tira é aquela lingerie vermelha, a coisa mais linda do mundo. Ela prepara a melhor lingerie. O homem, quando tira a roupa, é um samba canção. Gente, pelo amor de Deus. Macharada, samba canção no primeiro encontro. É mesmo que a menina tá vendo o pai dela. Ah, tirou, macho! Eita, Rafael Viana, meu querido! Macho, você sabe a diferença da festa surpresa de rico pra festa surpresa de pobre? Aí tem diferença mesmo. Tem! É, festa surpresa de rico é uma coisa, festa surpresa de pobre é totalmente outra coisa. como é, como é? A festa surpresa de rico é o seguinte, papai chega, fecha os olhos do menino, daqui a pouco ele só escuta assim, uh, uh, quando abre os olhos, macho, ele tá sentado naquela mesa estribada, tá papai, tá mamãe e tá tia Rainha Elizabeth em Londres. Rapaz, bota a mão, o cara já acorda em Londres com a Rainha Elizabeth, com a tia Elizabeth, que chama de tia, né, rico? Já chama logo de tia. E a do pobre? A do pobre, o pai vai, tampa o zóio do menino. Quando ele grita, surpresa, o menino olha, tá tia Margarete com um galeto na mão, uma vela calavada e mais de 150 parentes e pobre pra comer tudo. Tudo pra comer a comida do infeliz, já é pouca, o pessoal entra e come o pouco que tem. É horrível mesmo. É, amor. Boa noite! Boa noite! Hoje o papo é namoro. Alguém aqui se lembra do início de namoro? Sim! Opa! E quando a gente não tem como lembrar porque nunca aconteceu? Vocês devem estar se perguntando, né? Por que ela está falando? Gente, eu estou falando do namoro moderno, que é o namoro à distância, não é não? Sabe qual é a maior vantagem do namoro à distância? O liga e desliga. Quando está sem saco, é só desligar. agora o que eu acho mais engraçado nesse namoro virtual são as cantadas bestas. Tipo, meu povo, acho que rolou uma conexão entre nós. O povo besta, né? Agora a parte ruim do relacionamento virtual é o quê? A falta de sexo, né? Não se faz sexo, fica parecendo aquele outro relacionamento, como é que é o mesmo nome? É o... casamento de muito tempo. Vou falar para vocês aqui, já estou olhando aqui a plateia, já estou vendo que tem uns rapazes bonitos aqui, sabe? As pessoas que sabem, isso, exatamente, as pessoas que sabem da sua capacidade, entendeu? Eu sou a pessoa que talvez eu não confie muito nesse negócio, porque assim, eu vim do Piauí, que é um sol muito forte, então a gente não sabe fazer cara de modelo, porque a gente vem com aquela cara de sol a vida inteira, assim, sabe? Então, tipo assim, isso até complica, porque eu não consigo nem piscar o olho, eu não tenho coordenação para piscar sexo, eu pisco, a cara vai todinha, do mesmo jeitinho, não tem como, isso é muito, assim, teve um amigo meu que ele lutava para ser modelo, a galera até dizia para ele que ele, moço, não vá por isso, tente outras coisas, porque ele tinha essa cara de sol muito perversa, sabe? A dele era mais perversa, eu não sei se ele passou uns dois anos da infância dele sem ter em casa, que ele só andava com oi assim, chegou um dia para comprar a laranja, ele disse, minha senhora, quanto é a laranja? A mulher olhou para a cara dele e disse assim, meu filho, eu até lhe dou, mas vai chupar lá atrás? O pessoal vai pensar que minha laranja é azeda. E aí, meu povo lindo, meu povo, uma semana dessa eu estava sem ter o que fazer, disse, vou ali no clube das mulheres, né? Assim, do nada, do nada eu fui lá no clube das mulheres. É um babado você ir nesse lugar, né? Porque assim, é como se você estivesse vendo uma vitrine cheia de picanha, quando você chega em casa só tem ovo para comer. É, é difícil, gente, e a mulherada lá vai à loucura, os anos tirando a camisa, uma loucura assim, me ajeita o negócio. É, vocês gostam, né? E outra coisa, o bom de lá, gente, é que se alguém se machucar, já tem tudo, né? Tem médico, paramédico, enfermeiro, é, tem até bombeiro para apagar o fogo das mulheres, não é? E outra coisa, gente, dava era para político trabalhar lá, sabia? Porque lá é normal andar com dinheiro na cueca. Eita, futebol, realmente é a paixão de todo mundo, Brasil, o Brasil todo ama futebol, o brasileiro é louco com futebol, eu tinha dois amigos, não jogava nada, os homens eram ruins, mas era apaixonado por futebol, um era o Rivaldo e o outro era o Ruinaldinho, os homens ruins para jogar, mas o amor pelo futebol era demais, eles jogavam de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, driblavam a mulher deles e jogavam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, eles não paravam de jogar, um dia um chegou para o outro, o Rivaldo chegou para o Ruinaldinho e disse, Ruinaldinho, cara, eu gosto tanto de futebol que um dia, cara, eu queria, com toda a sinceridade, eu queria saber se tinha futebol no céu, eu ia ficar muito feliz, ó, aí o outro foi e disse assim, vamos fazer um trato, nós dois, eu e tu, quem morrer primeiro, quando chega lá no céu, vê se tem futebol, aí volta para avisar o outro, que é para a gente não perder o jogo, está certo? Aí o Ruinaldinho morreu primeiro, morreu o Ruinaldinho, o Ruinvaldo olhou e disse, rapaz, e aí, agora? O cara morreu, rapaz, meu amigo, será que ele vai vir mesmo? Ora, no outro dia, chegou o Ruinaldinho na casa dele de madrugada, ele dormindo, o Ruinaldinho disse, ó Rivaldo, ó Rivaldo, acorda aí, cara, ele disse, cara, tu voltou mesmo? E aí, que futebol lá no céu? o cara disse, olha, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim, qual é a boa? A boa é que vai ter futebol, lá está rolando futebol, tem campeonato e tudo no céu, ele disse, e a notícia ruim, é que tu está escalado para jogar amanhã, e agora o futebol com os ruins é diferente, presta atenção, boa noite, boa noite, minha plateia linda, boa noite, quem gosta de obra de arte? Tem gente que se encanta muito com os quadros, com os pintores, o meu irmão foi inventar de fazer esse negócio de obra de arte, não sei para quê, a mulher dele nunca gostou, é a primeira vez que ele fez um quadro, ele todo empolgado, fez um quadro, pintou o quadro, a mulher chegou e disse, o que é isso aí? Aí ele olhando para o quadro, ele disse, amor, um quadro lindo desse, como é o meu primeiro quadro, eu quero doar para uma instituição, ela disse, é, se for para o Instituto dos Cegos, eles vão adorar, ele disse, amor, me dê uma força, pelo amor de Deus, aí ele fez outro, no outro dia, fez um quadro, a cor mais linda, isso na cabeça dele, que era lindo, fez um quadro e pintando de todo jeito, ela olhou e disse, o que é que isso representa para tu, Pedro Antoine? Aí ele disse, isso aí representa o que eu estou sentindo neste exato momento, ela disse, tu tá doente de que, menino? Ele doido com oportunidade, eu peguei ele, disse, eu vou lhe dar uma oportunidade, aí levei ele para a França, aquele museu do Louvre, não tem, né? Ora, só os quadros de Van Gogh, Leonardo da Vinci, ei, só o quadro top, eu levei ele, ora, quando nós chegamos lá, nós vimos o quadro, na minha impressão, assim, parecia que tinha jogado um balde de tinta, tudo espalhado, e uma marca de mão, assim, e eu sem entender, aí meu irmão disse, o que que representa isso aí? Aí a moça chegou e disse, olha, isso aí representa a marca da revolta do pintor. Aí ele disse, isso aí é, aí ele baixou as calças e mostrou a bunda para a mulher, tinha uma marca de cinco dedos na bunda dele, a mulher disse, o que é isso? Ele disse, isso aqui é a marca da revolta de mamãe, quando eu cagar as paredes lá de casa. Boa noite, plateia linda, querida, você que está em casa, tem alguém aqui filho único, ou filha única? Eita, só uma, única, você tem suas vantagens de ser filha única, viu, porque irmão, pense num povo que vai gostar de competir. Eu tenho uma tia, que ela teve três gêmeos, pense, cearense não perdoa, botaram logo o apelido da mulher de Maria Três Peitos. A tia Maria Três Peitos estava fazendo aniversário, já velhinha, e os três gêmeos, é claro, resolveram competir, né? Um dia antes da festa, mandaram os presentes. O primeiro, um quadro de um pintor famosíssimo, caríssimo. O segundo, um carro zero, importado. O terceiro, um arara mestrada, meu povo, para ser animal de estimação da mulher. No dia da festa, eles chegaram lá, todos sorridentes, para ver quem é que tinha agradado mais, né? Ela olhou para o primeiro e disse, rapaz, para que eu quero um quadro? Seu rato quase é cego, homem. Olhou para o segundo e disse, homem, eu lá quero carro, não quero uma jossa dessa não, só se for para você ser meu motorista, né? Porque se eu pegar um carro desse arriscado, aconteceu um acidente comigo. Terceiro, finalmente, ela olhou e disse, meu bichinho, você foi o único que acertou. Parecia que estava adivinhando o meu desejo. peguei aquele galo carijó que tu me deu, joguei na panela de pressão com girimum, pense como ficou uma delícia. é o que? É, Piru, Piru, rapaz, você sabe que eu às vezes fico triste, porque eu não tive um irmão gêmeo. Tu é doido, mas abaixo de um homem feio, dois no mundo, pelo amor de Deus. Rapaz, você está brincando, eu nasci bem bonitinho, mas. Tu nasceu bonitinho, o que foi que aconteceu? Fui trocado na maternidade. Ai, então é bonito. Eu acho legal que esse negócio de irmão gêmeo, sempre tem um que é bom e outro é ruim, né? É, tipo aqueles produtos dois em um, né? é sempre o outro não presta. É isso mesmo. Tu queria ser qual dos dois? Eu queria ser o bom. Não, mas bonzinho não tem graça não, cara. Mas rapaz, aí é que está a graça. Você sendo bonzinho, você faz tudo quanto acontece com o labação e a culpa cai no ruim. Aí todo mundo não acredita. Eu já tive um irmão gêmeo, só que nós éramos gêmeos. É. Aí gêmeos é dois, né? É dois. Pronto, nós éramos gêmeos, não. Aí um morreu. Ah, quem morreu foi o outro. Não, quem morreu foi eu, o outro é o que está aqui.